Você já se imagina velhinho ou velhinha? Já tem planos pra sua aposentadoria? O Brasil passou por uma reforma da Previdência. Será que estamos em linha com as melhores práticas? Será que a Previdência no Brasil é melhor ou pior que a de outros países? Vamos comparar o sistema brasileiro com os demais países. É disso que a gente vai falar no Cafeína de hoje. Amiguinhos e amiguinhas, mais um megafone quebrado, mais um Cafeína iniciado, mais uma obra nesses estúdios. Aí, agora sim, temos o logo. É um negócio muito moderno, entendeu? Em novembro de 2020, foi aprovada pelo Congresso Nacional a reforma do sistema previdenciário. Entre as mudanças trazidas pela reforma estão o aumento nas idades de aposentadoria, no tempo mínimo de contribuição, regras de transição para quem já é segurado, novas alíquotas, entre outras mudanças. Agora, as mulheres se aposentam a partir dos 62 anos e homens a partir dos 65. O tempo de contribuição é de 15 anos mínimos para as mulheres e 20 para os homens. Todo trabalhador urbano já afiliado ao sistema de previdência social até a data da aprovação da reforma, que foi 13 de novembro de 2019, terá assegurado o direito à aposentadoria por idade conforme a regra de transição. Essa é a sétima reforma previdenciária do país. Entre as mudanças está também o cálculo do benefício que vai se basear na média de todos os salários do trabalhador e não nos 80% maiores como antes. O Ministério da Edição sugere, para ver todas as informações da arte, pausa o vídeo. Quando a gente olha o sistema previdenciário de outros países, tem muitas diferenças, muitas regras também se alteram. Para começar, nos países desenvolvidos, 65 anos é a idade mínima adotada, em geral para ambos os sexos. França, Espanha e Alemanha fizeram reformas que aumentaram a idade mínima para a aposentadoria e o tempo de contribuição. Nesses três países, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos. Na próxima década, passará para 67 anos. Segundo dados da Federação Internacional dos Administradores de Fundos de Pensão, entre 1995 e 2017, pelo menos 55 países elevaram a idade mínima para aposentadorias. 76 países aumentaram a taxa de contribuição. 60 países ajustaram a fórmula de cálculo com o redutor do valor dos benefícios. Pelo menos 32 países incorporaram o regime de capitalização individual de maneira obrigatória aos sistemas previdenciários. Na década de 1980, quando nascia a Samidana, não? 79, eu tinha um ano. Estava ali ainda... Pequeno Sam, bebê Sam. Aprendendo integral e derivada naquele momento. Estava começando. Na década de 80, o Chile privatizou sua previdência social, criando um sistema de contribuição definida obrigatória, administrada pelo setor privado, em que cada trabalhador tem uma conta individual para poupar a própria aposentadoria. Esse sistema estaria sob supervisão do governo, servindo de modelo para outros países da América Latina, como Bolívia, El Salvador, México, Peru, Colômbia, Argentina e Uruguai. A maioria dos países adotou o modelo como apenas um dos seus pilares do sistema previdenciário. O modelo híbrido, que hoje predomina globalmente, costuma ter um pilar de proteção social bancado pelo governo e para o qual não é preciso ter contribuído para receber o benefício, um de repartição, atual sistema brasileiro, onde os trabalhadores atuais bancam a aposentadoria dos inativos, e um de capitalização. Com um grande número de trabalhadores informais que nunca pouparam para suas aposentadorias, o Chile passou a ter milhares de doses sem nenhuma fonte de renda. O problema levou o governo de Michel Bachelet a criar em 2008 um pilar solidário que garante uma renda mínima mesmo para aqueles que nunca contribuíram. Resolvida essa questão, o país enfrenta agora um outro problema, o baixo valor do benefício dos aposentados. Segundo uma pesquisa do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os chilenos que se aposentaram recebem o equivalente a 38% dos salários de quando estavam na ativa. No Uruguai e na Costa Rica, o modelo é misto, no qual tanto o Estado quanto a iniciativa privada atuam de maneira complementar na Previdência. Já a Argentina, a Doni, privatizou só a Previdência, mas em 2009 desprivatizou, ou seja, restatizou voltando ao sistema de benefício definido com todas as contas. Inglaterra, Nova Zelândia, Hungria e Polônia. Esses países têm um componente de capitalização obrigatório nos seus sistemas híbridos. Nos latino-americanos, Peru, El Salvador e República Dominicana, a capitalização também é obrigatória. Na Colômbia, os trabalhadores podem escolher o sistema. Em partes dos países, a capitalização funciona como uma Previdência complementar compulsória. Para estimular o trabalhador a poupar em suas contas individuais, os governos têm estabelecido um teto baixo para o benefício do pilar de repartição, o que ajuda também a reduzir os déficits previdenciários nos países. Dinamarca, por exemplo. O teto de repartição foca ao redor dos mil dólares. Se o trabalhador quiser receber mais do que isso na aposentadoria, precisa poupar por conta própria. Segundo o levantamento de consultoria especializada em previdências globais, Merser, a Dinamarca, tem hoje o segundo melhor sistema previdenciário do mundo, seguida por Israel, Austrália e Finlândia. Em primeiro lugar está os laranjas, os autores da seleção da laranja mecânica, de Nederland, dos países baixos, também conhecido como Holanda. O Brasil fica em 21º lugar entre os 39 países analisados pela consultoria. Já quando é considerado apenas o subindicador adequação, que é quando se analisa os benefícios do sistema, o Brasil sobe para o sétimo lugar. Já quando é analisado a sustentabilidade do sistema, o país fica na quarta pior posição. A Tailândia ocupa a última posição do ranking. Mas vamos pontuar como funciona o sistema previdenciário de alguns países, começando pela Dinamarca. O sistema da Dinamarca alia os benefícios pagos pelo Estado com sistemas de previdência obrigatória entre empresas e funcionários do setor privado e planos individuais voluntários. Para se aposentar na Dinamarca, é necessário ter um tempo mínimo de contribuição. Mas o valor do benefício leva em conta os anos de pagamento no mercado de trabalho. Entre 2024 e 2027, a idade mínima de aposentadoria vai crescer, de 65 para 67 anos. O sistema de aposentadoria dinamarquês é considerado, por muitos especialistas, um dos melhores do mundo. Em Portugal, por exemplo, a idade mínima para se aposentar é de 66 anos, tanto para homens quanto para mulheres, sendo funcionários públicos ou não. Em Portugal, o valor da aposentadoria é calculado de acordo com o salário do trabalhador ao longo da vida. Trabalhadores com 65 anos ou mais que permanecem trabalhando têm diminuição da contribuição previdenciária como uma forma de incentivar a permanência no trabalho. Na Argentina, a idade mínima para se aposentar é 60 anos para as mulheres, 65 para os homens. A Argentina viveu duas grandes reformas na Previdência. Atualmente, o argentino precisa contribuir por 30 anos para poder se aposentar. O valor do benefício vai ser definido pela média de contribuição dos últimos 10 anos. O nosso grande irmão do norte, os Estados Unidos, em 2014, a idade mínima para se aposentar era de 66 anos. Desde então, essa idade continua. a subir gradativamente até 2022, data em que alcançará os 67 anos. Nos Estados Unidos, o valor da aposentadoria depende do valor contribuído e do tempo de pagamento, que deve ser de ao menos 10 anos. Lá é possível se aposentar aos 62 anos, com um valor parcial, ou aos 70 anos, com um acréscimo de benefício. Japão. Lá no Japão, é necessário ter contribuído por pelo menos 40 anos para receber a aposentadoria integral. O país tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, 84 anos. Lá, homens e mulheres devem ter ao menos 65 anos para solicitar a aposentadoria. No Canadá, o governo exige uma contribuição de ao menos 35 anos para ter acesso à previdência e ao menos 65 anos de idade para ter acesso ao valor total da aposentadoria. É possível se aposentar antes de atingir a idade mínima solicitada, porém, o benefício não é integral. Para os que se aposentam após os 65 anos, o governo disponibiliza uma bônus chamada de Old Age Security. Comigo, nós. Na Grécia, onde eu gostaria de estar agora, a reforma da previdência de 2010 trouxe alguns pontos. O parlamento subiu de 60 para 65 anos, a idade mínima de aposentadoria para as mulheres. Em 2012, ficou estabelecido que a idade iria aumentar de 65 para 67 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Em 2020, foi estabelecido que a aposentadoria ia ter uma relação direta com a expectativa de vida da população. Embora as condições estruturais, o padrão de vida do cidadão brasileiro sejam muito diferentes da situação do europeu, por exemplo, o Brasil seguiu exemplos de reformas realizadas em países lá da Europa. Sim, foi estabelecida a idade mínima de 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, embora em muitas localidades aqui do nosso território, como, por exemplo, nas periferias das grandes cidades, como São Paulo, as duas pessoas não chegam a atingir a idade mínima. Uma outra situação que é diferenciada no Brasil é que os idosos voltam ao mercado de trabalho para complementar a sua renda muitas vezes. Para ter uma ideia, em 2019, o ano anterior à pandemia, cerca de 80% dos aposentados na região do ABC em São Paulo voltaram à ativa. Isso segundo dados da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Ou seja, 8 em cada 10 pessoas. E no Brasil, de cada 3 aposentados, os dois ganham um salário mínimo. E mesmo se os últimos rendimentos forem muito superiores, o teto da Previdência é de R$ 5.500, o mesmo valor que o salário mínimo da Nova Zelândia. É só uma curiosidade, porque, obviamente, o poder de compra é muito diferente. No Reino Unido, um aposentado recebe, em média, 21% do seu salário de quando estava na ativa. No Brasil, esse número sobe para 80%. Um dos problemas vistos, globalmente, que também aponta para a necessidade de reformas, é a baixa taxa de natalidade. Com menos jovens e mais idosos, o cenário aponta que todas as previdências do mundo tendem a quebrar. Com isso, vários países vão, em breve, reformar seus sistemas. Então, a gente vai ver chuva de reformas. Olha que curioso. No Brasil, se a gente voltar no tempo, lá na década de 60, nasciam 6 crianças por família, o que enchia a economia de jovens para bancar as aposentadorias dos poucos que chegavam à terceira idade. Tinha muito mais gente nascendo do que a população que chegava na idade de se aposentar. Hoje, essa realidade mudou. Cada família gera, em média, 1,7... O que é uma... 1,7 criança? 1,7 pilhinho. Bom, a expectativa de vida no Brasil é de 76 anos, 72 para homens, 79 para mulheres. A estimativa é que em 2060, 25% da população sejam de pessoas com mais de 65 anos, 3 vezes a proporção atual. Só para comparar, na Europa, esse número deve ser no mesmo período de 30%. Bom, conclusão, com a queda da natalidade no Brasil e no mundo, os sistemas tiveram que ser revistos. Caso contrário, ia chegar o rombo e tornar a aposentadoria insustentável. Mas existem outras tantas questões a serem resolvidas e com a dívida de alguns países há pressão com o sistema de capitalização, a exemplo do Chile, mesmo que lá no Chile deu pau o sistema, né? Ficou salário muito baixo, a gente falou disso. É. No Brasil tem ainda a questão da desoneração das folhas de pagamento, um fator importante para o rombo na Previdência. E um outro ponto é o baixo valor pago nas aposentadorias. Países como o Chile e até Reino Unido pagam em média 30% do que os trabalhadores recebiam de salário antes de se aposentar. E para a grande maioria é um valor muito baixo para se manter, por isso muitas pessoas se aposentam, mas continuam trabalhando. Feito isso, depois dessa reflexão, desse mapa, desse raio-x, hora de girar as notícias. Você sabe qual é o time de futebol mais valioso do mundo? Segundo a Forbes, o Barcelona lidera o ranking dos 20 times mais valiosos. Avaliado em 4,76 bilhões de dólares, o time catalão desbancou o Real Madrid. O primeiro lugar estava monopolizado entre duas equipes nos últimos 16 anos, Real Madrid e Manchester United. Os 20 times de futebol mais valiosos tiveram um aumento no seu valor de 30% em relação a dois anos atrás. O salto ocorreu mesmo com o declínio da receita causada pela pandemia. E o governo espanhol aprovou um plano para gastar 800 milhões de euros até 2023 para incentivar as vendas de carros elétricos. Os compradores teriam direito a subsídios de até 7 mil euros por carro. O subsídio será maior para empresas que comprarem frotas para usar como táxis em pequenas cidades. O esquema de bônus começará neste sábado. A canadense Telesat lançará uma constelação de satélites de baixa órbita terrestre para fornecer banda larga global de alta velocidade a partir do espaço. Isso coloca a empresa de comunicação por satélite fundada em 1969 contra dois bilionários pioneiros, Elon Musk e Jeff Bezos. A empresa estima que os custos envolvidos nos projetos serão bem mais baratos do que o dos dois bilionários. Cafeína chegando ao fim Samiboy estamos no terceiro episódio desta nova versão e você pode contribuir com a construção do cafeína que está em obra. É, cafeína em obras. Então você pode sugerir elementos cenários pautas coisas que vocês gostam do programa coisas que vocês não gostam do programa para a gente retirar enfim críticas elogios sugestões são sempre bem-vindos deixe seu comentário like compartilhe e vamos trabalhar porque essa obra aí está demorando hein? Tchau! Tchau!